Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, estou muito feliz, é com muita felicidade que eu venho falar para vocês que começamos a construir a nossa casa. Eu vou mostrar para vocês agora um pouco da construção, de como está sendo, né Laona? Eu vou mostrar para vocês hoje, então vamos lá para o vídeo. E olha só quem apareceu aqui, a Carminha Frufru. Ela estava ali no banheiro, agora que ela veio. E gente, para quem não sabe, eu estou construindo a minha casa em uma comunidade ribeirinha, que fica aqui perto da cidade de Manaus, no Amazonas. Vou mostrar hoje um pouquinho da construção para vocês. Só amarrar o cabelo dessa curuminha aqui. Já vou brincar. Tchau gente! Está aqui a Stephanie, gente, vocês gostam muito quando ela aparece no vídeo e aqui está ela. Oi pessoal, tudo bem? Eu estou muito ansiosa para a minha irmã construir logo a casa dela, para me perturbar ela, para ela fazer comida para mim. Olha só o apertamento dela, gente, ela quer ficar lá para me fazer comida para ela. O que você vai escolher para me fazer para te comer? Um peixinho assado. Hum, com açaí, né? Com açaí, hum. Ou um buritinho com café. Um buritinho com café. Quero saber se vocês já provaram, viu? Vocês falaram que tinham provado, quero saber. Sabe, teve um inscrito no canal que falou que gostou muito de buritinho com café. Ai, que bom, gente. Ai, gente, é uma maravilha. Muito bom, né? Tá, vamos lá, então. Mostra a casa. E agora sim, vamos lá. Gente, não liguem para essas roupas estendidas aqui, que casa em interior é assim, né? Todo mundo estende roupa na frente da casa. E como vocês sabem, aqui é a casa da mamãe. Mostra aí, Stephanie, um pouquinho. Aqui é a casa da mamãe. E eu vou ser vizinha dela, né? Vizinha de fundo. E como eu mostrei para vocês no outro vídeo, para entrar no nosso terreno tem que passar aqui pelo quintal da mamãe. E aqui é onde fica os patos, como vocês viram. Mas a gente vai fazer uma entrada também pela rua de trás, né? Que é a frente do terreno é lá. Vai ter essa entrada aqui e outra entrada pela rua de trás. E aqui fica as galinhas. Acho que eu nem mostrei no outro vídeo, mas mostra aqui, Stephanie. As galinhas, ó. Fica as galinhas que a mamãe cria. Muito bom, né? Ter uma galinha assim para comer. E aqui está o nosso terreninho. Gente, não tem aquele vídeo que eu fiz para vocês mostrando limpando o terreno? O mato cresceu de uma tal forma que estava quase do mesmo jeito de quando a gente comprou. A gente está limpando de novo. Mas aqui está a armação da casa. A gente está começando a fazer a primeira armação, a estrutura da casa. Para depois vir com o resto das coisas que faltam. Como o telhado e o resto das coisas. Charlie ligou. Deixa o Charlie terminar e eu termino de falar. Então, gente, como eu estava dizendo para vocês, a gente está fazendo primeiro a estrutura da casa. Vamos lá com o Charlie, que ele está trabalhando. Vamos ver o que ele está fazendo. Olha o tanto de buraco que tem no chão. Esses buracos que a gente fez aqui, que o seu Isaac fez com o Charles e o Luiz. Barrote, né? Vai botar os barrotes. Para fazer a estrutura de baixo. E a gente está fazendo toda assim, pessoal. Filma aqui, você está por mais perto. Toda em parafuso, né, amor? A parte da estrutura vai ser toda em parafuso. Agora o Charlie vai falar para vocês um pouco do que vai ser feito. Pessoal, bom dia ou boa tarde, né? A gente vai primeiro fazer a parte da estrutura. Onde a gente vai fazer a amarração embaixo. Depois a gente vai fazer a parte de cima, tá? Porque ainda não chegou os barrotes ainda para colocar ainda na parte de baixo. Então a gente vai tentar fazer a parte de cima, onde vai receber o telhado. Mas é isso, entendeu? É devagar, é aos poucos, sem pressa. O importante é que saia e saia com qualidade. E saia boa. Uma casinha boa para a gente morar. E quem está ajudando a gente a fazer a casa é o meu padrasto Luiz. E meu sogro, o seu Isaac. Dê um tchau aí, seu Isaac. Tchau para todos os assinantes da Tatiana. Isso, gente. Eles estão ajudando a gente aqui a levantar a casa. Gente, a mamãe fez almoço. Bora lá ver o que ela fez? Bora. O que ela fez, será? Não sei, vamos ver. Bora lá. Ai, eu ia caindo de novo. Eu ia caindo de novo. Agora vamos ver o que a mamãezinha fez de almoço. Vamos ver. Na verdade, eu fiz o arroz e o macarrão e ela ficou de fazer a mistura. Vamos ver o que ela fez. Olha o que a Agatha e a Lona fizeram. Deu muito papel aqui no chão. Olha o que ela fez. Depois vocês vão tirar esse papel aqui da frente. Estão vindo, Lauana? Estão vindo, não é, Agatha? Agora vamos ver o que a mamãezinha fez para o almoço. Ai, meu Deus, essas crianças. A senhora fez carne, né, mãe? Macarrão e arroz. Agora a carne da mamãezinha, que é muito gostosa. Olha aqui, chega mais perto. Uma carne guisada, ó. Você prefere o que? Está vendo a carne ou o peixe? É difícil, escolha difícil. Eu prefiro o peixe. Mas a gente vai comer carne, né? É bom variar um pouco. Oi, Ana. Oi, Ana, cara de banana. Mostra a tua unha, Ana. Olha que unha bonita da Ana. Tá bom, agora a gente vai esperar as meninas chegarem lá da casa da construção para a gente almoçar. As crianças já começaram a almoçar. Estamos vendo aqui a Laona comendo. Cortando ele, né? Aqui a Frufruzinho. Carminha Frufru. Oi. Mais conhecida como Frufruzinho. E aí temos duas crianças ali. A dona Júcia e a Stephanie. A gente vai almoçar. Bora, bora. O suco de cupu. Ai, a mamãe fez suco de cupu também, ó. Cupu, né? É, tá uma delícia. De cupu diferente. É, o cupu, ele só é cortado na tesoura. Ele não é batido no liquidificador. É muito gostoso, gente. Muito, muito. Eu não gosto, não. E aí, dona Stephanie? Tá gostosa da comida da sua mãe? Muito. É maravilhosa. Eu gostei. É verdade. Olha essa batatinha. Muito, muito gostosa. Tá bom. Eu vou esperar os nomes chegarem pra mim comer. Gente, acabamos de almoçar. Eu já almocei. Os meninos já almoçaram também. E agora de volta ao trabalho. A mãe tá ali só supervisionando a gente. Dali ela. É verdade. Aqui eles estão fazendo o andame pra fazer a estrutura da casa em cima. Pra pegar o telhado, né? Essa parte aí é só o andame, tá, gente? Pra subir a estrutura. E olha só os tucumãzeiros. Ainda tem dois cachos de tucumã. A gente tá só esperando cair, né? Pra tirar o cacho. Aí amanhã a gente trabalha com as peças. Não sei se tu quer colocar logo tudo. Se tu quiser colocar logo essa, a gente põe o... A gente fez um projeto da casa. Um desenho, né? De como a casa vai ficar depois que estiver pronta. E agora eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Gente, esse aqui vai ser o nosso quarto. Esse aqui vai ser o quarto da Ágata. Essa área maior aqui vai ser a cozinha. Aqui vai ser a sala. Aqui vai ser o banheiro. Desse lado aqui o banheiro. E aqui, essa área toda aqui por fora vai ser varanda. Bastante varanda, né? E aí, gente? O que vocês acharam? A gente também aceita dicas, tá bom? Se tiver alguma dica, deixa nos comentários. Que eu tô de olho em tudo que vocês comentam. O que é que tu achou, Stephanie? Ah, eu amei. Vai dar pra até uma rede legal, né? Dormir de boa. A Stephanie prefere dormir em rede. Sim. Eu também. Eu também. Eu gosto de dormir em rede. Mas ficou bem legal, né? Ficou. Bem legal, gente. Agora parou o trabalho um pouco pra merendar. Sempre tem que ter a pausa da merenda, né? Estão ali merendando. O senhor bota duas... Nesse espaço aí. O senhor tá falando, é do papete, né? O Charlie ali mandando ver na bolacha. Esse meu marido é demais. O senhor diminuiu em duas carreiras. Gente, olha o que a Dacia tá fazendo. Ela subiu no engazeiro pra pegar a engaia e eu vou mostrar pra vocês. Subindo no engazeiro, gente. Vou pegar a engaia. Eita, esse galho tá podre. Ai, Stephanie. Essa aqui tá muito, muito, muito boa de apanhar. Essa daqui. Deixa eu pegar só a vara aqui. Preparada, Stephanie, pra juntar a engaia? Preparada. Calma aí. Lá vai, primeira. Caiu uma. Aqui, gente. Vamos ver. Consegue enxergar alguma, hein? Tá bem. Tem uma bem aqui, ó. Aqui. Bem aqui. Isso aqui? É. Já. Já. Deixa eu ver se eu não acho outra aqui. Olha, tem uma bem, bem em cima. Bem em cima aqui, ó. Mas ela tá verde, você tem? Ela tá verde? Ai. Tem uma aqui, dá pra me apanhar com a mão, ó. Eu acho. Peguei. Ai! Soltou. Ai. Peguei. 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 Pronto. Já. E aí, Ed, qual a nota que vocês dão pra... Apanhadora de engaia. Apanhadora de engaia. Gente, e detalhe, eu cortei minha mão com a tesoura hoje, né? Aham. Tá doendo que só. Não consigo segurar essa vara por muito tempo. Vamos ver agora. Vamos ver agora. A fruta é a nossa recompensa. Ai, Jesus, que delícia. Nossa, essa engaia é muito gostosa. Muito doce. Tá doendo. Amor, apanhei, gato. Quer? Não é que é muito doce, né? Uhum. Muito gostosa. Nossa, gente. Olha isso. Também é esse engaia. No outro vídeo que eu fiz, que eu mostrei o engaia também, o pessoal falou que tinha engaia pra fora daqui do Amazonas, mas era menor. Essa daqui é engaia de metro, né? Que falo por aí. É muito docinho. Gostou? Gostei. Muito, muito gostosa. Vou já levar uma pra mamãe. E uma pras curuminhas. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês que a gente já começou a fazer a casa, mas com certeza vai ter a parte 1, parte 2, parte 3. Vou mostrar todo o processo da casa pra vocês, tá bom? As meninas só queriam aparecer no começo do vídeo e no final do vídeo, né, Stephanie? Aham. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de curtir o vídeo também. Comentar aqui embaixo. Compartilhar, porque isso me ajuda muito. Um beijo. E até a próxima. Tchau aí, Stephanie. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.